Música Morreu hoje o cantor Emílio Santiago, ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano no Rio de Janeiro. O músico de 66 anos foi internado há 13 dias depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Emílio Santiago iniciou a carreira na década de 1970, venceu diversos festivais de música e em sua voz ficaram eternizadas canções como Saigon e Lembra de Mim. O último disco do sambista foi lançado no ano passado com o nome de Só Dança o Samba. O repórter Brasil Manhã termina aqui e você fica com um pouco mais de Emílio Santiago numa participação no programa Samba na Gamboa da TV Brasil, cantando logo agora. Um bom dia pra você. Música Passou a noite inteira Com seu amor do lado Encheu o carro Mas hoje em dia Os amores são assim Música Música Música